Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao milésimo vídeo aqui no Diário Planinauta. Eu tava planejando fazer um vídeo especial quando a gente batesse essa marca de mil vídeos no canal ao longo desses últimos oito anos produzindo conteúdo aqui no YouTube, mas eu não queria ficar muito tempo sem postar vídeo aqui no canal, né? Porque isso não é uma coisa boa pro YouTube. No final do ano passado eu acabei postando pouco no fim de dezembro e no começo de janeiro. Isso atrapalhou bastante aqui o nosso crescimento, tanto que a gente deu uma estagnada. A gente tava vindo bem no final do ano passado em relação a inscritos. A gente parou ali nos 19 mil e pouquinhos e tamo aí caminhando muito pouco. Os vídeos tão dando boas visualizações ultimamente. Inclusive, queria muito agradecer a todos vocês que estão assistindo, que têm assistido o canal e compartilhado os vídeos com os amigos, amigas, grupos aí de médicos. Tem muita pessoa nova chegando. A quem tá chegando novo aí no canal nova, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por estar contribuindo pro crescimento desse projeto, né? Como eu falei, estamos aqui há oito anos já. E, cara, nessa luta pra trazer conteúdo de qualidade pra comunidade de médicos aqui no Brasil. Conteúdo de médicos em português, né? Que a gente sabe que é difícil fazer. Poucas pessoas hoje, por exemplo, aqui no Brasil vivem de conteúdo de médicos exclusivamente. E apoio é muito escasso, né? Então, a gente depende muito da comunidade. Vocês são parte, assim, crucial pra existência dos projetos de criação de conteúdo de médicos, tá? No Brasil e em língua portuguesa. O tema do vídeo de hoje, galera, eu quero falar um pouco sobre como foi o meu pré-release. E aí eu sei que vocês já vão perguntar, mas, Thiago, não vai ter vlog no pré-release? Então, eu queria que o vídeo de vlog fosse o milésimo vídeo, fosse esse vídeo de comemoração. Mas esse vídeo vai demorar um pouquinho pra ser editado. Eu acredito que até esse final de semana eu consiga terminar esse vídeo. Mas eu quero fazer ele com muito carinho pra vocês. Por quê? Foi um vídeo que deu muito trabalho. Eu participei do pré-release lá na Epic. Na madrugada, de sexta pra sábado, participei do pré-release da Epic no domingo. E participei do pré-release da Epic com o Xepa, né? O restaurante do meu camarada Lierson, na segunda-feira. Então, assim, cara. Como vocês sabem, como eu já falei, pré-release é o meu evento favorito de Magic. Cara, eu tenho muita sorte por ter essa parceria com a Epic. E pela Epic fazer esses três dias de pré-release. Então, eu não só posso ter o prazer de jogar, encontrar a galera, mas também de produzir todo esse conteúdo pra vocês. Então, eu produzi bastante conteúdo. Vai ser um vlog bem legal que eu tô preparando pra vocês. E eu espero trazê-lo aí pro canal no máximo na semana que vem. Então, pra não perder esse vlog, já deixa aquela inscrição e ativa o sino aí pro YouTube. Te recomendar o vídeo, né? Ao mínimo. O YouTube, ele dificulta o máximo a nossa vida. Mas quando vocês assistem os vídeos consistentemente, deixam like, são inscritos, ativam o sino. A probabilidade do YouTube te indicar um vídeo novo aqui no canal é muito grande. Então, esse vídeo de vlog vai sair semana que vem, tá? Tô com bastante pauta pra conversar. Gente, ontem eu fui na Galápagos pra conhecer o joguinho novo de Star Wars. Esse vídeo aqui é quase um vlogzinho. Na verdade, é basicamente um vlog, né? Que eu tô falando de vários assuntos pra vocês. Mas ontem, ó, conheci o card game novo de Star Wars. Star Wars Unlimited. Vou trazer esse vlog pra vocês também. Filmei um pouquinho lá na Galápagos, mostrando o jogo. Ainda não tenho material do jogo pra trazer conteúdo. Mas acredito que no começo de março eu vou conseguir colocar as mãos em alguns produtos desse jogo. Então, aguardem aí. Se você tiver curioso, curiosa, aguardem, pois. Unboxing, review e gameplay física desse jogo vai ter no canal, beleza? Eu tô bastante ansioso pra produzir conteúdo. Vocês devem estar vendo aqui na mesa e devem estar entendendo muita coisa. Chá, o que é isso aqui na mesa? Gente, isso aqui não é uma... Isso aqui não é uma... Uma caixa de pré-release, não, tá? Não separei seis bustos pra... 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 Enfim, simular um pré-release, não. Na verdade, isso aqui foi minha premiação. Eu vou contar como que foi os meus três pré-releases e mostrar a premiação de vocês. E aqui tá a minha pulra... A pulraremítica, né? Da coleção. Então, assim. Sexta-feira, cheguei lá na Epic. Cara, tinha acho que mais de 40 pessoas jogando. Não tava lotado, né? Eu senti um pouco que esse pré-release, a galera ficou um pouquinho com o pé atrás. Eu acho que não foi uma coleção super querida pela comunidade. Achei que a comunidade ficou um pouco com o pé atrás. Senti que muita gente das antigas voltou a jogar. Ou mesmo que já estivesse jogando, mas jogou esse pré-release porque fez questão de participar de algo que remetesse uma nostalgia, né? Principalmente com essa mecânica de disfarce que parece muito, lembra muito a mecânica de Morphe lá do começo dos anos 2000. Então, acho que esse tema, assim, nostálgico trouxe uma galera antiga. Vi uma galera bem nova também no jogo. Só que essa mecânica específica e algumas outras interações da coleção acho que trouxeram um pouco de dificuldade. Inclusive, se você é uma pessoa que começou a jogar o Magic agora, foi seu primeiro pré-release ou um dos primeiros, diga nos comentários aí. Eu queria saber a impressão de vocês. Se foi tranquilo jogar, se teve algum tipo de interação ou alguma mecânica ali que foi mais complexa, vocês acham que trouxe um pouco mais de dificuldade, assim, pra gameplay, te atrapalharam de alguma forma. Deixa aí nos comentários que eu quero a percepção. Aí, na sexta-feira, eu abri um kit até bastante interessante, tá? Eu comecei abrindo a Delney, né? Cara, essa carta aqui que é uma das... Se não a mais cara da coleção, eu vi, pelo menos na sexta-feira, tava mais de 150 reais. Provavelmente uma das mais caras, né? Porque ela tá muito no hype. É uma carta que provavelmente vai jogar em decks Pioneer, no deck de humanos, no deck T2. Eu já tinha até pego minhas cópias lá na Epic. Inclusive, ó, cuponzinho de desconto na Epic pra cartas avulsas da coleção nova. E de outras coleções também de Magic, cuponzinho ali, planinauta, pra 5% de desconto nas cartas avulsas, beleza? Então, eu peguei, eu abri aí a Delney, uma carta que eu queria muito. Já tinha pego duas cópias na Epic e ainda tem algumas lá. Então, corram se vocês quiserem ter logo as cópias de Delney, porque eu acho que é uma carta que vai ficar escassa no mercado. Eu abri a Investigadora Wojak e aí, pô, uma carta mítica, uma carta rara. Então, já fiquei, assim, bem feliz, porque também a Investigadora é uma carta bem boa, né? 2-4 Vigilância. Investiga na manutenção, só pra gente tiver mais carta na mão. Eu abri o Caso do Esqueleto, que eu confesso que eu achei, é, que não era, assim, tão, tão OP. Principalmente porque eu não tinha nenhuma carta que eu achava muito bomba, muito relevante. Tipo assim, caraca, eu preciso comprar essa carta pra pagar o jogo. Eu não abri nenhuma carta desse estilo, então eu achei que esse Caso do Esqueleto não era tão bom. Então, eu deixei um pouquinho de lado. A Novata eu achei fantástica, né? Custo 2-2-2 Vigilância, quando eu entro uma criatura com poder ou resistência maior do que ela no meu campo. Eu boto o marcado mais um, mais um, e investigo. E aí, cara, imagina, com a Delney no campo, ela faz isso duas vezes, né? Aí eu abri uma Viela, pô, branco e preto, legal, gosto. Esses terrenos vieram bem legais, né? Abri um Reviveu Passado, que eu acho que é uma carta bem ruim. Não vi ninguém usando isso aqui. Abri isso aqui e nem pensei, mesmo estando jogando de verde e branco, nem pensei em usar isso. Uma Fênix, que eu achei bem boa. Vou falar sobre essa Fênix mais pra frente, porque eu também abri ela no domingo. Um Capote Enigmático, que eu achei uma carta muito forte, mas estava completamente fora das cores que eu queria jogar. E por último, é uma Engenho Oqueira Florence, que também é uma carta interessante, né? Dois, três, toda vez que você conjura a primeira mágica de artefato, investiga. E as habilidades ativadas de artefato custam a menos. Também interessante, mas também completamente fora do meu plano. E aí, como eu abri, cara, duas cartas... Uma carta mítica e uma rara branca e uma rara verde. Eu falei, poxa, vou jogar de verde e branco. Então, a pool estava bem legal. Era um deck que tinha uma curva bem baixa. Era um deck que tinha bastante carta de disfarce, de colocar pra baixo. Só que era um deck que ele não estava performando bem. Meu primeiro jogo, acabei empatando, né? Um a um, não conseguimos terminar o game. Meu oponente estava com uma Garota Massacre no deck, era um BG. E ele fez a Garota Massacre nos dois jogos, nos dois games. O primeiro eu consegui ganhar suando muito. O segundo foi muito difícil. Eu consegui matar a Garota Massacre. Ele voltou ela com uma mágica... Cara, uma mágica de custo cinco instantânea que volta um bicho do cemitério, sabe? Tipo, o Wizard perdeu completamente a mão, perdeu completamente a linha nessa coleção. E aí, inclusive, eu acredito que esse meu primeiro oponente até fez um bom resultado. Se não me engano, acho que ele ficou quatro vitórias, um empate e uma derrota, eu acho. Acho que ele ficou muito bem colocado. Segundo jogo, eu perdi. Acabei perdendo. E aí, eu fiquei um pouco frustrado. Porque eu não estava achando que o meu deck era ruim, tá? Não estava achando que o deck era ruim. Mas o deck não estava rodando. Teve, inclusive, um momento que eu consegui fazer no jogo a Novata e a Delney na mesa. E, cara, eu simplesmente não consegui comprar as cartas necessárias para fazer elas duas brilharem. Elas ficaram na mesa há muito tempo. O meu oponente não removeu. E eu tive que acabar, em certo momento, usando elas para bloquear, enfim... Para trocar recurso com o meu oponente. Porque eu não estava conseguindo... Elas não estavam fazendo nada, simplesmente, na mesa. E aí, sexta-feira, acabou que eu joguei a terceira. Ganhei, aí eu fiquei com uma vitória, um empate e uma derrota. E tinha mais três rodadas. A grande verdade é que, com uma vitória, um empate e uma derrota... Eu não tinha mais grandes pretensões de ter uma premiação. Lembrando que, no último que eu joguei o pré-release da Madrugada, lá na Epic, eu fiquei em segundo lugar. Então, cara, eu peguei uma premiação muito boa, né? Primeiro colocado nesse pré-release da Madrugada da Epic... Leva uma box inteira para casa, tá? Inteira. Então, é um pré-release que ele premia bastante pessoas. Inclusive, acho que ele premiu até o top 16, se eu não me engano. Mas aí, cara, eu fiquei... Eu fiquei muito mais focado. Nesse momento, como eu vi que não estava rolando, os meus amigos até me ajudaram a... Eles me incentivaram lá, o pessoal da... Inclusive, o pessoal da Epic, né? O Joe, o Jesus, a colocar cartas pretas no deck. Meu deck também estava muito ruim de remoção. Tipo, tinha duas remoções só. E aí, com as cartas pretas, o deck parecia melhor, mas adivinha o que aconteceu? Sim, eu ziquei. Então, o meu quarto jogo foi um jogo que eu acabei zicando. E aí, enfim, eu acabei dropando. Eu dropei, desisti. Preferi focar na produção de conteúdo. Então, eu fiquei gravando, pegando entrevistas, fazendo uns takes bem legais para vocês. Que vocês vão ver nesse vlogzinho que vai sair, se tudo der certo, no começo da semana que vem. E vamos... E acabei não ganhando nenhuma premiação. Então, saí de lá, só com a minha Pulse na sexta-feira, né? Sexta para sábado, não ganhei premiação nenhuma. Mas, assim, bem feliz com a Pulse que eu abri, tá, gente? Bem feliz com a Pulse que eu abri. Só essas três primeiras cartas aqui já me deixaram bem animados. Porque são cartas que, não só eu acho... Pô, a Viela e o Caso também. Então, assim, são cartas que eu, com certeza, ou vou usar nos meus decks T2, ou Pioneer ou Commander. Então, para quem joga vários formatos como eu, isso aí é muito bom. E aí, eu fui para o domingo. Cara, no domingo foi bem diferente. No domingo, eu abri uma Pulse bem legal. Só que ela não estava tão consistente, né? Por exemplo, a base vermelha da minha Pulse estava muito forte. Então, assim, o destaque do domingo foi a Fênix. Como eu falei, essa Fênix é muito legal. 3-3 voar. Se ela morre, você pode obter indícios 4 e voltar ela para o campo de batalha virada. Isso aqui, cara, é uma habilidade muito boa. Principalmente tendo um deck que você consegue ter tanto drop 2. E aí, normalmente, quando a Fênix cai, já tem 2 bichos, 2 cartas de drop 2 no cemitério. Então, ela foi um MVP. Essa artista pirotécnica, eu estou apaixonado por ela. Porque eu joguei com ela no domingo e na segunda. Então, ela tem o 3-2. Ela é 3-2, né? E tem disfarce 1. Você paga 3 para virar ela para baixo, paga 1 para virar para cima. Quando ela vira para cima ou outra criatura que você controla virada para baixo vira para cima, a criatura causa o poder, né? Dando igual o poder a cada oponente. Então, assim, você paga 3, é um Bichos 2-2. Você vai pagar 1, ela vai virar. É um 3-3 que dá 3 dando na cara do oponente. E aí, eu tinha aquele carinha dos cachorros que é 3-1 vigilância. Então, cara, teve inclusive um game que eu ganhei muito difícil. Joguei contra o meu camarada Izumi, cara. A gente sempre tem jogos muito acirrados no pré-release. E ele estava de aros, aquele cavalo lá, Centauro 4-4. Mano, me jambrolhando. E por causa dessa cartinha aqui, acabei conseguindo virar um jogo muito difícil, né? E eu acabei jogando com uma base bem vermelha, né? Eu não usei ligando os pontos no deck principal. Eu deixei ele pra sideboard pra usar, talvez, contra decks mais controladores, né? Mais controles. E acabei não usando. Então, eu ainda tô muito curioso pra saber o quanto que essa carta vai ser boa. Eu acho que vale muito a pena o teste dela em decks mono-head, né? Decks agressivos no T2. Acho que vale a pena. Principalmente contra controles, né? E aí, eu tava com... Eu acabei não usando nenhuma dessas outras cartas raras, né? Eu vou falar sobre a Vingadora da Olhada. Mas abri um distrito comercial. Então, mais um terreno legal, raro. Dragar o canal. Uma outra carta que eu tô numa esperança muito grande. Que veja jogo no T2. Principalmente jogando de Esper, né? Troféu do Assassino. Com certeza vai ver jogo nos decks Golgari, no T2, né? Carta boa também. Pra Commander, ela é ótima. Roubo Trajante. Né? Exila a carta do oponente. Enfim, é meio que whatever. É... Enjoenhoqueira. Outra, né? Tinha aberto uma na madrugada. Abriu uma domingo também. E Intrusão da Mente. Que é o Fato Ficção. Só que ilustrado pela minha querida Magali Villeneuve. Minha ilustradora a favorito. Então, isso aqui já vai direto pra minha... Pra minha pool. É... Pra minha coleção. E aí, também abri a Vingadora. Que eu falei... Cara, não tem como não jogar com essa carta. Essa carta é muito forte. Então, eu joguei de base vermelha. Com o Splash pra branco e pra preto. Então, tinha um Splashzinho pra preto maior. E um Splashzinho pra branco menor. Tinha só duas cartas brancas no deck. Essa menina e aquele bicho 4-3 voar. Quando entra, tira o suspeito e tal. Um bicho muito bom. Eu não tinha achado que ele era tão bom assim. E era bem bom. E essa menina aqui, cara. Ela é muito boa também, tá? Uma carta muito forte pra pré-release. Teve uma hora que eu joguei contra um deck de fichas, né? E aí, cara. Quando você devolve pra mão, né? Ou exila a ficha. Então, você exila pra sempre. Carta muito boa também. E no domingo, cara. Foram quatro rodadas. Eu fiz 3-1. Eu perdi somente pro cara que ficou em primeiro lugar. Ele fez 4-0. E, meus amigos, o deck dele estava absurdo, cara. Inclusive, ele falou que assistiu o vídeo de guia de pré-release do canal. Que ajudou muito ele. Cara, é isso. Muito obrigado. E fico muito feliz por ter ajudado a galera. O cara que foi em segundo lugar também. Falou, mandou um salve lá. Falou que também tinha visto o guia do pré-release. E aí, isso me acendeu um alerta, tá? Por quê, gente? Cara, o deck do meu oponente, ele estava com umas 8 cartas raras. Eu não estou exagerando. Olha isso, ó. Isso aqui é toda a minha carta rara das 3 pools, né? Eu tenho 1 mítica. No caso, aqui saíram 2 míticas. Uma boa e uma nem tanto, né? E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 10 cartas raras barra míticas no domingo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cartas raras, sendo que uma delas... São 8 raras e 1 mítica. Então, 9 cartas raras ou míticas. E na segunda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 também, tá? Aí eu falo, cara, esse booster de jogo, ele realmente vai trazer pra gente uma média maior de cartas raras e míticas nos kits de pré-release. Então, antes, quando a gente tirava, normalmente, 6 raras ou míticas, mais a promo, que eram 7, com certeza, 7 raras ou míticas, com certeza. E aí, com muita sorte, mas muita sorte mesmo, você abrir uma oitava, tá? Ou, cara, aí se você fosse Deus, você abria uma mais 9, porque você teria que abrir cartas foil, que é muito difícil abrir 2 foil raras ou míticas em 6 pacotes. Você tinha, é isso, 7 garantidas, mais uma com muita sorte, então 8, tá? Aqui, a gente vai ter, novamente, 7 garantidas, 6, mais 8. Só que, cara, esses boosters estão trazendo consistentemente 2 cartas raras no mesmo deck, no mesmo pacote. Então, cara, a gente tem ali, saindo de base, saindo de base, o que deu pra perceber, 10 cartas raras ou míticas, em média, num pacote, num kit de pré-release. E aí, se você tiver muito azar, como eu tive um desses, você vai abrir menos, então teve um que eu abri 9. E se você tiver muita sorte, você pode abrir mais, porque tem pacotes que pode vir até 4 raras ou míticas. Então, você pode ter aí, de repente, 12, 13, 14 raras ou míticas no seu kit. Cara, isso é, assim, desculpa, gente, mas isso é muito, é, 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 é muito desbalanceado, na minha visão. É muito desbalanceado. Ah, Thiago, mas isso é muito raro, é difícil. Sim, é raro, é difícil. Mas quando acontece, acontece, por exemplo, o que aconteceu com o meu oponente. O meu oponente montou um deck Boros, um deck muito bom, muito agressivo, muito bem montado. Inclusive, cara, parabéns pra ele. Mas era um deck que ele tinha, é, é, a, ele tinha a, 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 investigadora Wojack, 2 barra 4. Ele tinha a Vingadora, a Vingadora Aurélia. Ele tinha aquele encantamento custo 2 que olha o topo e você pode conjugar criatura de poder 2 ou menos. Ele tinha aquele caso vermelho raro que quando entra você descarta a mão e compra 2, ou descarta 1 e compra 2. E depois, quando ele é resolvido, toda manupição joga 3. Cara, nosso, nosso segundo game, eu perdi 2 a 0 pra ele. Nosso segundo game, eu teve uma hora que eu falei, cara, eu vou segurar esse jogo porque tá, tá, tava quase acabando o deck dele. Eu juro pra vocês, o deck dele devia ter umas 6 cartas só no deck. Só que, simplesmente, quando eu já tinha visto, sei lá, umas 5 cartas raras e boas no deck dele, ele falou pra, ele vira pra mim e falou assim, putz, acho que você vai ficar chateado comigo agora. Ele pagou 6 manas e fez aquele dragão 6x6 com a atropelar, que, se eu não me engano, acho que o dano excedente ele causa nas criaturas. Cara, surreal, surreal. Fora, nossa querida amiga Carol, né, Carol Anê, que tava na minha frente quando a gente abriu os pacotes, que abriu 2 Aurelias, Boros, Lightning Helix, eu confundo o Boros Charmico, o nome, né, não sei que as duas cartas tem nada a ver uma com a outra. Mas abriu Lightning Helix, abriu uma pool também, vermelha e branca, absurda, absurda. Eu acho que, inclusive, ela, cara, só perdeu uma partida porque ela, simplesmente o deck dela zicou absurdo, então, acontece, né, a do Magic, o famoso arenado, e isso é um ponto que me acendeu o alerta, tá? Isso me acendeu o alerta, de tipo assim, cara, se for pra participar de um evento que, não importa o quanto eu estude, não importa o quão bom, entre aspas, não que eu seja bom, tá, galera, eu não me acho tão bom assim, mas, e é o que eu falo, né, na prática, é bem diferente da teoria, que eu brinquei com o pessoal no pré-release, pô, o pessoal caía contra mim, caraca, eu vou jogar contra você, que fez o guia, sabe tudo, eu falo, gás, na teoria é uma coisa, na prática é outra, então, você que estuda, se dedica, cara, joga um tempo, pô, monta um deck legal, quebra sua cabeça pra montar um deck legal, e aí você chega e, de repente, você perde uma partida porque não importa o que você faça, você pode jogar perfeitamente, é isso, você pode jogar perfeitamente, você vai perder pro power level do deck do seu oponente, porque não tem como, assim, isso me acendeu um alerta enorme, tá, galera, eu tô muito preocupado com isso de verdade, queria saber se algum de vocês teve esse, essa experiência também, deixa nos comentários, pra saber se é uma experiência, sei lá, às vezes é uma experiência única, talvez eu e mais duas pessoas no mundo todo tiveram essa experiência, ou talvez não, a galera ou teve essa experiência, ou viu isso, ou abriu uma pool absurda e falou, pô, Thiago, abriu uma pool absurda com 10 raras no deck e, mano, não tinha como ganhar do meu deck, entendeu, deixa nos comentários que eu quero saber de vocês a opinião sobre isso, tá, e aí, na segunda-feira, lá no Lierzo, lá no Xepa, cara, na segunda-feira eu abri, mais uma vez, um kit muito bom, ó, pelas raras vocês vão ver isso, caso do esqueleto, novamente, né, outra novata, então, abri dois casos, dois novatas, outra artista, então, aí, tipo, sendo consistente em abrir as mesmas cartas no deck, cara, essa zone aqui, ó, montei o deck pra ela, eu até brinquei com o pessoal que eu joguei, gente, se vocês deixarem eu chegar no turno 6, acabou o jogo, tá, e quem me ganhou, me ganhou muito antes do turno 6, enfim, é isso, e zone absurda, linda, mais um terreno, então, achei isso legal também, eu acho que algumas pessoas tiveram uma experiência ruim de abrir muito terreno no kit pré-release, por que eu digo ruim? Porque, cara, você quer abrir, você quer abrir bomba, né, cara, você quer abrir criaturas, você quer abrir umas cartas que ganham o jogo, terreno é bom? Bom pra pool? É, talvez valha um dinheiro? Talvez, mas, cara, pra montar um deck, putz, terreno não te ajuda a ganhar jogo, sendo muito honesto, né, então, eu fiquei feliz com a consistência dos meus kits, de cada um deles ter vindo um terreno, tá, não mais do que isso, abri outro capote, que eu achei fantástico, essa carta é muito boa, cara, isso aqui eu fiquei muito triste, porque é uma remoção global, né, mas custa duas brancas, então, a minha pool branca foi muito ruim, e aí, novamente, essa carta que eu achei um lixo, assim, tipo, eu, honestamente, acho que isso aqui é rara estraga booster, tá, gás? Em qualquer formato. E esse perdido no abrindo, que também tem muito texto, e, mano, eu só deixei pra lá. E aí, baseado no que eu abri, eu falei, cara, eu quero jogar com todas as minhas raras, pelo menos as raras boas. E aí, tirando o branco, porque sem testemunhas custa duas brancas, cara, eu joguei com todas essas cartas. Eu lembrei agora que eu abri um deus topeira também, que é Gru, né, verde e vermelho, então, tava dentro aqui do tema. Um deck com base verde, a base do deck era verde, e aí tinha um primeiro splash maior pra preto, então, principalmente por causa de zone, aí um segundo splash menor pra vermelho, e uma ilha só pro capote. Eu botei o capote. Sabe por quê, gente? Eu falei assim, cara, não é o que eu recomendaria ninguém fazer. Mas eu já, já o meu terceiro pré-release, e o pré-release do Xepa é um pré-release muito casual também, é um pré-release muito, apesar de ter uma premiação legal e tal, é um pré-release voltado pra galera se divertir. Então, eu queria me divertir. Então, eu joguei quatro partidas, eu perdi, eu ganhei uma, empatei uma e perdi duas, né? Se eu tivesse ganhado a última partida, eu tava 1-1-1, se eu tivesse ganhado a última partida, eu teria feito top 8, teria premiado, mas acabei perdendo a última partida, meu deck não rodou muito bem. E assim, cara, eu acho que mesmo tendo esse resultado ruim, entre aspas, eu me diverti muito, muito, principalmente quando o deck rodava, dava certo, cara. Como eu falei, teve um jogo que eu joguei contra o Caetano, um amigo lá do podcastar, né? Ele tava com o Boros muito agressivo, ele me levou a 1 de vida, e eu falei pra ele, se você me deixar chegar no turno 6, eu ganho o jogo. E aí, eu cheguei no turno 6, eu consegui fazer a Izone, e consegui virar uma partida que ele tava com 20 de vida, e eu com 1, sabe? Foi muito foda. Eu perdi o jogo? Perdi. Foi 2x1 pra ele? Foi. Mas, cara, eu me diverti muito, conseguindo fazer o que eu queria, sabe? Então, assim, eu fiquei muito feliz, foram três experiências muito boas, dois dias foi um pouquinho pior, eu abri pools muito legais, mas tive uma... Não fui muito bem no campeonato em si, e um dos três dias que foi no domingo, eu acabei indo bem. Então, isso aqui, gente, isso aqui é o seguinte, são alguns boosters de premiação barra participação, né? Então, acabei somando viradão da sexta, domingo e segunda, cara, farmei seis boosters a mais pra minha coleção, que, obviamente, eu vou abrir com vocês, vou deixar pra abrir em inglês por último, enquanto eu vou batendo aqui esse papo final com vocês aqui sobre pré-release. Eu acho que, pra mim, o saldo final foi muito positivo, tá? Eu curti muito os três pré-releases, eu amo jogar, como eu falei, na app por conta desses três tipos, né? O mais competitivo, na madrugada da sexta pra sábado, os outros dois bem mais casuais, galera que eu encontrei, a quantidade de conteúdo que eu consegui criar ao longo desses três dias, né? No final de semana. Tô muito feliz, queria agradecer todo mundo que me ajudou, que deu depoimento, que me ajudou a gravar algumas coisinhas lá também. Eu espero muito poder lançar em breve. Uh! Aí, ó! Aí, na premiação, eu fico feliz. Ruim pra abrir, é como pool de pré-release, mas na premiação tá ótima. Mais uma, mais um terreninho raro aí, então, ó, normalmente os terrenos vermelhos e azuis são os que ficam mais carinhos, né? É, gostei, gostei, bom, é isso. Tá na minha pool. Será que vem mais alguma coisa? Hum, bom, through o porteiro. Outra carta que tá carinha e que tem uma galera também achando que isso vai ver jogo, né? No ruim, no ruim, isso aqui entra na minha alieza da Fantex e tá ótimo. Custo 2-1-2, voar lampejo, artefatos criatórios não desencadeiam habilidades ao entrar em campo de batalha. E aí, por último, uma foil e duas coisinhas aqui. Então, queria agradecer muito aí todo mundo que participou, que me ajudou, todo mundo que foi no pré-release e aos ansiosos, assim como eu, cara, aguardem que o vlogzinho vai ficar muito legal. E, mano, quanto mais vocês puderem interagir quando sair esse vlog aí, cara, interagir, comentar, compartilhar, dar o like, inclusive, não esquece de deixar o like nesse vídeo aqui também, é importante. Até porque, cara, milésimo vídeo do canal. Já vou perder... Já vou perder, não. Pelo amor de Deus, perdi muito esse final de semana. Já vou pedir pra vocês deixarem nos comentários aí uma mensagem, né, pelos mil vídeos no canal. Talvez um hashtag diário mil ou, sei lá, um parabéns pelos meus vídeos ou um obrigado pelos mil vídeos aí. Cara, deixa nos comentários uma mensagenzinha pelos mil vídeos que eu vou ficar muito feliz. Queria muito fazer um vídeo especial, mas eu acho que os próximos vídeos do canal serão muito especiais. Então, é... Eu não quero ficar sem postar conteúdo por muito tempo, né? Olha um... Cara, esse cara é chato. Eu tomei alguns dele. Mais uma carta... Nossa, eu tô abrindo muita carta branca. E branco, tipo, é uma das coisas que eu mais tenho jogado ultimamente em todos os formatos, sabe? É Commander, Pioneer e T2. É... 3, 2 custa 2. Ele tem o... O coisa de pagar 3 e virar pra baixo. E pagar 2 faz o disfarce quando volta pra cima e exila outra permanente não de terreno. Se você... Se era sua, você devolve o campo de batalha e a virada. Do contrário, seu controlador cria uma ficha de detetive, né? Se exija um bicho do oponente, ele cria um detetive. Muito bom. E aí, o técnico da Zinjoca... Esse... Esse é o tipo de booster que a gente que é azarado vai abrir, né? É o booster com uma rara só. E aí, os... A galera lá... A galera braba vai abrir booster, obviamente, com 2, 3, 4 raras, né? Eu ainda não abri nenhum booster com 4 raras, se eu não me engano, tá? Eu já fiz unboxing. Tem unboxing aqui da... da... da booster box no canal. É... Provavelmente, essa semana, eu devo passar lá na Epic pra pegar os produtos porque... Eu acho que ainda tá chegando os outros, né? Tem o bundle... Tem o bundle Clue Edition. Tem o Cluedo, que eu, inclusive, tô marcando com o pessoal lá do PodCastar pra ver se a gente faz uma gravaçãozinha aí de gameplay físico lá na Epic. Vamos ver, cara. Se tudo der certo, pô, vai ter uns... uns videozinhos aí, uns conteúdos bem legais vindo por aí. E lembrando que, cara, a gente tá quase batendo 20 mil inscritos, né? Não custa nada você que tá assistindo aqui esse vídeo é... 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 compartilhar e se... com alguém que não é inscrito, né? E se não for inscrito ou inscrita, se inscreve aí pra dar essa moral. Herança facilitada, custo 2, encantamento, talvez que a criatura sofre dano, seu conteúdo pode exilar aquela qualidade de card do topo do Grimório, ele pode jogar. Carta mítica, né? Uma carta mítica meio esquisita. Ela parece boa, você começa a pensar muito, ela parece não tão boa, aí você começa a pensar em outras questões, ela volta a ser boa, mas no mínimo esquisita, né? Oh! Caraca, que carta linda. Aí sim, hein? É, nossa foil é chamado da líder de guerra, custo 3, criaturas que você controla ganham mais ou mais um. Toda vez que a criatura entra no campo de batalha sob seu controle, isso aqui causa um de dano. A cada oponente, muito bom, tá? Muito, muito, muito bom. Talvez até uma cartinha aí, um adicional aos decks de muito bicho, os Boros, pô, eu pensando seriamente em botar isso aqui no meu deck de Neyale, tá? Deck Boros aí, bem agressivo, bem bom. E aí, terreninho, tá bom? Mais um, mais um boosterzinho com duas raras. Nesse caso, uma rara e uma mítica. Faltam 3, já foi metade aí já. Ó, e lembrando mais uma vez, tá? Se vocês quiserem comprar cartinhas dessa coleção ou cartas de Magic, a Vulsa, de outras coleções também do Magic, lá no site da Epic, usa o cupom PLANINALTA, gente, pra 5% de desconto. Não, não, não dá mole, tá? Não deixa de usar o cupom que é, é muito importante aí, pô, ajuda muito vocês e também é legal porque o pessoal reconhece também o alcance do nosso trabalho, né? Vamos lá, será que vem a rara agora? Ó, cara, eu tomei isso aqui, meus amigos, com o Yarus na mesa, esconder-se em plena vista, custo 4, olha, 5 do topo do Grimori, oculta 2 e o restante no fundo. Cara, eu tomei o Yarus, que dá em preto pros bichos e se um, nossa, se um bicho virado pra baixo causar dano, ele compra uma carta e se morrer, ele devolve pra mesa virado e depois vira pra cima. Cara, isso é surreal de roubado. Isso com Yarus, eu tomei isso duas vezes e conseguir ganhar esse jogo. É, mais um boosterzinho com uma rara, né? Porque vem uma malabarista e... Opa! Nossa! Ih, a fo... Nossa, eu amo o terreno forte, vai direto pra minha coleção que eu agora tô separando os terreninhos forte, foio pra jogar o pré-release, tá ligado? É isso. Vamos pro nosso penúltimo booster. Cara, eu gostei, tá indo bem a premiação até agora, né? É isso. Eu senti que teve muita gente que ficou com o pé atrás dessa coleção, gente, mas olha, eu não vou mentir pra vocês, não. Eu curti pra caramba essa coleção, tá? Curti muito, acho que tem muita carta boa pra diversos formatos. Hum, jovens intrometidos. Legal, cara, custa 5 ímpeto. É... Acho que tem cartas boas pra muitos formatos e, mano, sei lá, acho que tem umas cartinhas que provavelmente vão dar... Uhul! Tipo essa daqui, né, que já estão fazendo combo com ela no... no... no Modern, enfim. Leiline do Pacto das Guildas aí, ó. Cara, brabo, brabo esse tema. Tem muito texto, não vou ler não, mas, cara, isso aqui... Pô, feliz de ter aberto isso aqui, tá? Será que tem mais uma rara? Não tem, é isso. Então, de... de... Ah, achei que fosse foda. De 5 boosters que nós abrimos, então, até agora, só um... Não, dois vieram... Dois vieram com duas raras, e três vieram com uma rara só. Vamos pro último agora, esse em inglês. Vamos ver se esse aqui traz uma... É... É... Uma sorte diferenciada pra gente, né? Será? Eu já abri booster com três raras no nosso unboxing. Tem aqui no canal, se você não viu, dá um pulinho lá, depois assista, tá? Mas... Eu queria abrir um booster com três raras pra mim, né? Pra minha coleção. Eu acho que com quatro raras é bem difícil mesmo, tipo, é bem, bem, bem difícil, mas não é impossível, tá? Nossa, a textura das cartas em... Gente, a textura das cartas em inglês é diferente. Provavelmente, eles estão sendo produzidos em fábricas diferentes, né? E aí, é o que eu falo, cara. É... A qualidade das cartas de médio que estão caindo muito, muito, o que não se traduz em um preço mais acessível pros jogadores, né? Então, assim, complicado esse assunto. Inclusive, eu vou trazer um vídeo polêmico, tá? Nos próximos dias, falando sobre a tradução dessa coleção. É um vídeo polêmico, é um vídeo que, cara, vai dar o que falar e... já se inscreve no canal pra não perder esse vídeo, porque eu tenho certeza que vocês vão querer participar dessa discussão também, tá? Complicado, mas, enfim, ó, bem áspero, tá? Enquanto as outras cartas... Eu acho que, cara, provavelmente aqui dá pra ver, não sei se vai dar pra ver, ó, deixa eu tentar. Aqui, ó, é bem... bem mais áspero, saca? Tipo, mano, sei lá, surreal isso, mas, enfim. Uh! Troféu do assassino, nice! Dois troféuzinhos pra... É isso, cara, eu fico muito feliz de abrir carta que eu sei que eu vou utilizar, sabe? Que vai servir pra minha pool, mano, é isso. E... É... É isso. Não sou... Não sou como essas pessoas aí, infelizmente, cara. Eu abri seis boosters, e aí é o que eu falo, né? É sobre isso, né? Eu abri seis boosters, e nos seis boosters, eu abri dois com duas raras. O resto, né? No caso, esse aqui veio uma rara e uma mítica, né? E esse aqui veio essas duas raras e uma delas é um terreno. Então, aqui, ó, é... É... Foram seis boosters. Seis boosters. Ué? Seis... Um, dois, três, quatro... Ah, é, tá certo. Matemático. Ó, seis boosters, tá? Eu abri oito cartas raras barra míticas em seis boosters, sendo que uma mítica só, tá? Uma mítica só. E... 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 Em seis boosters, oito. E aí você vai ter um ambiente onde você tem um oponente que ele, em seis boosters, vai abrir dez, treze. Isso é muito... Cara, isso tem um desequilíbrio, na minha opinião, muito grande. Eu acho que pra draft, isso não vai ser um problema. Porque, querendo ou não, você só pode pegar uma carta por vez, você vai ter que fazer escolhas. Mas, pra seu lado, eu acho que isso tende a ser um problema, tá? E agora, eu quero saber a opinião de vocês. Beleza? Deixa nos comentários aí o que vocês acharam. Fala pra mim como é que foi o pré-release de vocês. Deixa o... Como é que fala? Deixa aí a experiência de como foi o pré-release. De tudo que eu falei aqui, também quiser dar opinião sobre essa questão do play booster, né? A booster de jogo. Essa questão, enfim, da qualidade das cartas. A questão de como foi o seu pré-release, como é que foi a sua experiência. E também, obviamente, deixa uma mensagem aí, deixa um recado aí pelos mil vídeos aqui no canal. E se inscreve pra gente em breve poder estar comemorando os 20 mil inscritos também. É isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Grande beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu!